Olá, olá viajante, tudo bem por aí? Como prometido no primeiro vídeo sobre Mendonça, neste eu vou falar apenas sobre as vinícolas, ok? Eu vou mostrar algumas que eu conheci durante meus dias na cidade, eu vou te falar a minha opinião sobre elas e eu também vou falar sobre algumas formas de deslocamento, como o bike tour e o bus vitivinícola. Partiu? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é, se você gosta de vinhos, você vai se esbaldar na cidade, sério. E se você não gosta ou se você não sabe muito, você vai estar achando se te aprender. E então, se prepara para beber vinhos muito bons com preços super convidativos. Agora, só para você entender um pouco da geografia da cidade, uma mini aula aqui. Mendonça é o nome da província, que é o mesmo que os nossos estados aqui, tá? E também é o nome da capital, tipo como acontece com São Paulo e Rio de Janeiro. A capital, ela é meio que dividida em três regiões de vinícolas. Eu já até comentei sobre elas no outro vídeo, mas eu vou falar rapidamente aqui de novo. Essas regiões são Maipú, Luhandecuio e Vale de Uco. Então, Maipú é facilmente acessível de transporte público. Eu fui duas vezes lá, a primeira vez eu usei um ônibus municipal. Eu peguei no centro e desci em frente à Olivícola Laúr. Tipo, eu gastei menos de dois reais. Lembrando que, né, para usar o ônibus em Mendonça, é preciso ter o cartão SUB. Ele também é usado em Buenos Aires e Bariloche. Já na segunda vez, eu fui de treino. Peguei ele perto da rua Aristides Villanueva e desci a poucos metros da sede da Wine & Ride, que foi a empresa que eu usei para fazer um tour de bike em Maipú. Já, já eu te falo sobre eles. Então, e para ir para Luhandecuio, você também pode usar o ônibus municipal. Mas ele não para na região dos vinícolas. Então, você teria que combinar com outra forma de transporte. Eu fiz isso, mas foi meio demorado. Então, eu te sugiro usar o ônibus da Bus Vite Vinícola. Eu usei ele quando eu fui conhecer a Shandong. É bem simples. Eles têm uma lista, né, com alguns tours. E você escolhe qual quer e pronto. O meu era vinícola tapiz e Shandong. Mas se você quiser almoçar por lá, né, você pode escolher uma terceira opção, com almoço. Ah, e eles têm opções para a Vale do Hugo também. Depois, dá uma olhadinha no site deles. Eu achei uma boa, principalmente para quem está viajando sozinho ou para casais. Por fim, a terceira região é Vale do Hugo, que eu não conheci. Por ser muito distante, por eu estar sozinha, ia ficar caro fechar um carro só para mim. Aí eu optei por deixar essa região para a minha próxima vez na cidade. Em Vale do Hugo, estão vinícolas mais luxuosas, como a icônica Zuccard. Agora, na minha opinião, as melhores estão na região de Lujan de Cunha. E se for sua primeira vez na cidade, eu sugiro concentrar suas escolhas lá. Ah, e eu não sei se você sabe, mas eu faço consultoria de viagem, né, e roteiros personalizados. Eu posso te ajudar com toda a sua viagem da Argentina ou de qualquer outro lugar desse mundo. O meu trabalho vai desde orientações com relação a quantos dias ficar em cada destino, melhor época para viajar, câmbio, pesquisa de passagens aéreas, de hospedagens, passeios e roteiro dia a dia detalhado. O objetivo é diminuir a chance de você passar perrengue durante a viagem, colocar no roteiro o melhor de cada destino e não ultrapassar o seu orçamento. Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui na tela o QR Code do WhatsApp do blog e aqui na descrição o link do WhatsApp, para você me chamar lá e aí eu te passar um orçamento. Voltando às vinícolas, a Xandom é uma das mais conhecidas pelos brasileiros. Eu fiz um tour com degustação e gostei bastante. Achei a cara da riqueza, inclusive. Na primeira parte, né, você vai saber sobre a história da marca. Depois você vai conhecer uma vinha, mas para o fim vem o momento da degustação. No meu tour foram três rótulos. Por fim, né, você poderá comprar algumas garrafas. Eu comprei umas pequenas, tipo essa daqui, ó. E não foi caro, tá? É uma ótima ideia para vocês darem de lembrancinha. Essa daqui foi menos de 20 reais. Nesse mesmo dia, eu conheci a vinícola da Tapiz Zolo. Só que eu não curti muito. Eu achei a vinícola não muito glamourosa. No outro dia, eu fiz um tour de bike da Wine & Ride. Eu conheci várias vinícolas. Eu vou explicar resumidamente como funciona. O tour, ele acontece em Maipu. E ele é autoguiado. Ou seja, você não vai ter um guia junto. Você vai até a sede deles. Eles te passam várias explicações. Te dão um mapa e a sua bike. E o resto é com você. Ficou com medo de se perder? Calma, fica tranquilo. As vinícolas, elas ficam próximas. E com o mapa fica fácil. Na pior das hipóteses, você pode pedir ajuda para alguém. Ou para o Google. Eu escolhi conhecer primeiro a Bodega Lopes. Mas eu não curti muito. Ela é bem grande e bem industrial. E ela não tem o charme que a gente imagina quando pensa em uma vinícola, sabe? Depois eu fui para a Essência. Essa sim é mais no campo. Inclusive, achei um ótimo ambiente para almoçar. Bem convidativo. Depois, eu fui para a Bodega Trivento. Que foi a minha favorita desse dia. Ela é mais chique, mais charmosa. E assim, a Trivento, inclusive, ela é que produz vários rótulos da Conditoro com a uva Malbec. A Conditoro, não sei se vocês sabem, é chilena. Mas ela tem vinhos que são produzidos na Argentina. Eu, inclusive, fiz a degustação deles lá no Chile também. Se você não viu, assiste depois. Bom, eu finalizei a minha maratona na Las Guapas, onde eu almocei. Ah, e se você quiser conhecer a Laúr, que é uma olivícula, eles têm parceria com ela. E ela fica próxima da Trivento e da Las Guapas. Eu não visitei ela nesse dia, porque eu já tinha ido anteriormente lá. Mas vale a pena. Eu gostei bastante desse tour de bike. É uma forma diferente de conhecer algumas vinícolas. E eu gosto de pedalar. Então, foi ótimo. Ah, e é um rolê de dia inteiro, tá bom? Bom, pessoal, durante o tour, né, eu passei por vários tipos de rua, tá? Passei por ruas mais movimentadas, mais urbanas. Passei por rua, né, igual essa que eu tô passando aqui agora, mais tranquilas, assim, que tem um tráfego de carro, mas, assim, que é menor, né? E também tem algumas ruas que têm ciclovia e outras que não têm. Mas, de uma forma geral, eu achei tudo muito seguro. Os carros, eles respeitam bastante o ciclista. Agora, a vinícola que eu mais gostei de conhecer foi a Suzana Balbo. Pra você ter uma noção, eu passei umas 4 horas lá. Eu fiz o tour e depois a degustação de blancos e rosados. E, pra fechar, eu almocei por lá também. A vinícola, sim, ela é super charmosa. Tem vários ambientes, muita área verde e, ao fundo, o cordão del plata. É possível você escolher entre vários tipos de degustação e experiências, como almoço, piquenique ou assado. Recomendo demais! Bom, como eu falei pra vocês no outro vídeo, algumas dessas vinícolas, elas ficam muito próximas, tá? Por exemplo, a Catena Zapata e a El Enemigo ficam por ali. Mas, a minha dica é tentar visitar outras que não são tão famosas aqui no Brasil. Elas podem te surpreender. E aí, tá curtindo o vídeo? Se sim, deixa seu like e se inscreve no canal, pois ainda vai ter muito conteúdo da Argentina. Em breve, eu vou publicar um vídeo sobre a Rota dos Sete Lagos, lá na região de Bariloche. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. E, se precisar de ajuda, já sabe, me manda mensagem no WhatsApp. Ou, se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que é assim que der, eu te respondo. Beijos e até mais! Beijos e até mais!